Ok pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Agora vamos fazer Snake Escape. Ok, lembrando que primeiro é a inicialização de qualquer jogo. Acho que em qualquer plataforma é mais complicado. Que tem muito a questão do descompactamento do jogo. Muita coisa. Muita coisa envolvida, ou seja... Ok. Vamos ver qual é esse jogo, mas parece que é um... Passatempo. Vamos ver qual é o teclado que ele está mandando usar. Tanto faz. Use o mouse para guiá-lo. Mas é o teclado que ele está mandando usar. Tanto faz. Ah não, é o seguinte. Não é o seguinte. Não é o seguinte. Beleza. super malo olha só bacana vai direto ok pessoal é bem simples o que o jogo recomenda você fazer é só o zoom e aí o e aí w o o o o o E pôde. Vamos só mais um e vamos encerrar esse vídeo, daqui a pouquinho vai ficar muito cansatinho. Ok galera, então nós vamos ficar por aqui. Não vamos continuar o jogo, mas quem curtiu pode encontrar ele facilmente na loja Microsoft, que não tem na Google Play. Mas deve encontrar algo semelhante, né? Tem uma das maiores lojas de aplicativos do mundo, que é a Google Play. Deve ser. Bem, só falou galera, vamos ficar por aqui. E até para o próximo vídeo, não sai daí que nós já estamos voltando.